A cabelinha é muito alegre, feliz. Você quer ter um animal alegre, feliz, brincalhão, saudável, é esse sangue do Pax, que são os bulis clean, ou seja, limpos, sem barbela, sem ruga, focinho, com cana nasal, respira, brinca, pula, aprima dianteira, angulação traseira, linha de dorso, que é um trabalho tecnicamente correto. E a nível veterinário, são animais criados com amor, com carinho, mas principalmente, né, deontologicamente, criados soltos, na natureza, de uma maneira muito lúdica, sempre em contato com o ser humano, com outros animais, podendo expressar sua liberdade. E assim, ração super premium, né, tratamento médico veterinário, assistência da família o tempo todo, então ficam cães super alegres. Tá aí uma cadelinha que é uma maravilha, linda, linda, linda. A gente aconselha qualquer família a ter um animal desse, muito legal. Olha a cadelinha que brinca, que nada, já nada, adora nadar, velho, adora nadar. Pula na represa, nada o tempo todo. E muito, 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 querida. Não tem medo de nada, é alegre, é feliz, é isso que a gente espera de um bom American Bunny. Olha a cadelinha alegre, 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 alegre.